Olá tudo bem quem tá falando pelo campus a pior coisa para aquela pessoa que tá começando agora a fazer anúncio no Facebook Ads ou que já faz anúncio no Facebook Ads ele trabalha com que é muito gestor de tráfego né essa hora aqui ó é o criativo é o criativo quando você chega aqui no criativo para fazer o seu anúncio né o seu anúncio um anúncio de alta conversão esse aqui é o pior só é o teu momento né de cada pessoa porque o que que eu que foto eu vou colocar aqui que foto que imagem será que eu coloco um carrossel imagem é será que eu coloco uma imagem só né uma coleção o que que eu coloco ali o que eu coloco ali a foto ou um vídeo né vídeo converte muito mais né criar um vídeo converte muito mais criar um vídeo do que eu colocar uma foto estática né ou um carrossel né que vídeo que eu coloco ali o que que eu faço aqui o criativo que é a coisa mais difícil né não criar um anúncio né o conjunto de anúncios aqui né não é não é o mais difícil isso aqui não é o mais difícil né o mais difícil é isso aqui é você criar o anúncio em si né ó o que que você tem que fazer aqui com a imagem que você coloca tá o texto o a copy que você coloca uma copy persuasiva que vai chamar atenção que ali você tem que chamar atenção das pessoas porque as pessoas estão ali no facebook distraídas elas estão ali enrolando aí o celular ou no computador elas estão vendo as fotos tal os vídeos e de repente aparece o seu anúncio né aqui anúncio ali que foto que vídeo que você coloca ali que vai chamar a atenção da pessoa e vai fazer com que ela clique né no seu anúncio e ela compre o seu produto né ou seu serviço né com seu serviço isso aqui é o pior coisa né para um gestor de tráfego ou para uma pessoa que tá começando a fazer não criar anúncio né esse é a pior coisa ó a pior coisa é isso aqui né e pensando nisso nessa semana nessa semana agora eu vou que eu vou lançar um curso tá o curso que você vai aprender tudo né o passo a passo você tá começando agora né só que eu tô começando agora se afiliado ou se você tem um serviço ou você tem um produto ou faz lançamento de produtos né eu tô lançando essa semana vou lançar começar esse curso aqui que você vai vai aprender o passo a passo do zero do zero tá como criar um uma conta como criar uma um agenciador de negócios tá tudo tudo certinho lá o pixel né apesar de eu falei muito do pixel aqui no meu canal essas semanas aí tem duas semanas eu tô fazendo meu canal aí todos os dias tô criando vídeo né para quem tá me acompanhando aqui ó meu canal já falei olha só que eu já falei ó como colocar dinheiro no facebook é de tá como colocar dinheiro ó é a importância do pixel fazer sobre a importância do pixel como criar um pixel né como instalar o pixel né está lá no seu no seu site né criar um evento no pixel não adianta você ter um pixel não ter o evento então eu criei esse esse vídeo aqui também eu criei vários vídeos né sobre tráfego pago sobre o facebook é que está criei vários vídeos no meu canal tudo gratuito mas essa semana eu vou fazer um lançamento lançamento especial tá que vai falar sobre esse o criativo tá um criativo eu vou fazer para você tá eu vou criar para você um anúncio tá você só copiar e colar ó que nem isso aqui ó esse é um exemplo tá como está aqui no meu computador esse é um exemplo que eu vou mostrar para você tá aqui esse é um exemplo exemplo para você tá aqui as fotos que você vai colocar ali tá a foto eu coloquei eu coloquei aqui um exemplo do forma negócio online que é um curso que é muito famoso né e também ele é muito caro né para vender a comissão é muito alta né as pessoas querem vender o forma negócio online eu fiz isso aí gratuito né para você vai ser inclusive se você quiser baixar eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar isso aí tá isso aí é de graça mas eu vou criar vários 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 anúncios tá tudo já aqui tá prontinho ó que a copa é uma foto a copia ó aqui ó o direcionamento então quer dizer tudo vai estar só você copiar e colar ó só você vai pegar aqui ó a copia no caso aqui né a gente tava falando de copia ó eu vou pegar aqui a copia tá e a persuasiva né eu fiz uma copia persuasiva tá você vai só copiar e opê também vai colocar e o texto principal o cara tá colar aqui ó ó e aí ó ó ó ó vai pegar foto né deixa eu pegar aqui a foto é uma imagem deixa eu pegar uma imagem aqui um é uma imagem que eu já fiz ó ó ó vou selecionar ela vou colocar aqui tá vou lançar só para você ter uma noção então quer dizer a fotos a copa vai tá tudo aqui ó só você copiar e colar só copiar e colar e tudo testado com alta conversão tá você vai vender você vai vender tá com essas com essa copa com as fotos que eu vou colocar também inclusive se você é se você não tiver ali o seu produto é que você tá promovendo você vai falar comigo você vai falar comigo pelo meu whatsapp tá você vai entrar em contato com o meu pedro faz para mim um anúncio de tal coisa faz um anúncio de afiliado desse produto aqui né eu vou fazer para você tá vou fazer a cop vou pesquisar a cop vou fazer teste tá e vai ter tudo de mão beijada para você ó tudo de mão beijada só você colocar aqui ó ó já fica aqui né aí você vê no instagram como fica o instagram no facebook é só aí aí a pessoa vai clicar aqui vai chamar a atenção é uma foto que chama atenção né você vê que essa foto chama atenção né ó o título também até o título aqui embaixo também ó tudo certinho aqui tá só você colocar a sua o seu a sua o seu link de afiliado ou o seu link lá da sua loja virtual ou o seu site será você copiar e colar é só você copiar e colar tá ó a breve fica assim ó aí é só você é só você chegar aqui colocar o seu site né você vai colocar aqui né no caso aqui o meu de afiliado esse aqui ó você vai só colocar aqui ó copiar vai colocar o site aqui ó ó ó e eu baixo agora antes de ver com o saia do ar né é o que chama atenção tudo testado né testado é eu sou um anúncios que chame a atenção das pessoas tá então tudo já aqui ó de mão beijada no criativo vou te dar um criativo tu todo você não vai ter esse problema né essa esse problema de colocar de criar alguma coisa da sua cabeça né como é que eu vou criar aqui cópia que eu vou criar já tá tudo prontinho só que eu peguei colar aqui só e vim aqui ó copiar e colar o texto aqui aí vai tá aqui tudo também ali ó aqui ó também ó ó a o direcionamento né olha a campanha vai dar tudo aqui o público tudo público tá tá que o público a localização que é o Brasil né no caso aqui do fome negócio online se for o seu aí o serviço seu serviço vai tá tudo ali ó certinho aí outro certinho ali tá ó o ambos os óbvio aí o direcionamento detalhada você vai só copiar acima ó eu sou copiar o direcionamento que já tá tudo testado né ocopiar e vai ver que vai falar tá lá vai ficar tudo aqui já tudo já testado a idade tamén tudo testado tá tá Vai tá tudo aqui em 30 30 minutos 30 minutos você vai fazer um anúncio no facebook é de alta conversão em 30 minutos tá 30 minutos vai fazer tá então essa semana eu vou lançar esse curso tá vai ser um curso que você vai fazer passo a passo tudo passo a passo tá a conta criar conta tudo certinho pixel tudo certinho fazer o evento tudo certo tá e você para você também fazer o remarketing você vai poder fazer o remarketing para essas pessoas vai ter essa essa estratégia né para você vender ali no no Facebook é você tem que ter estratégia né tem que saber usar o pixel né então eu vou colocar para você estratégia a estratégia de vamos dizer um exemplo de você é se você colocar cem reais lá no Facebook é isso aí você vai separar 50 reais para pegar os leads né no caso aqui pegar os leads pessoas que já visitaram o seu site que que gostaram daquilo gostaram do forma negócio online né no caso nesse exemplo né então você vai pegar essa pessoa esses leads aí você vai fazer um outro anúncio que é o remarketing para essas pessoas você vai ter muito mais vendas com esse com esse formato aí você já consegue vender tá você já consegue vender mas se você quiser vender mais você vendendo mais você vai ter que saber usar o pixel e nesse curso eu vou te ensinar como fazer isso essas estratégias né essa estratégia para você vender mais ela vai matar mais as suas vendas tá bom então fica ligado e semana que vem a partir de semana que vem até segunda-feira tá eu vou lançar esse curso tá bom vai ser baratinho não vai custar não vai custar muito caro não vai custar caro tá não vai pesar no seu bolso tá bom então fica ligado fica ligado aí que eu vou fazer isso aí para você então quer dizer em 30 minutos em 30 minutos e você vai fazer um anúncio 30 minutos ela vai ficar pensando o que que foto que eu vou colocar ali que foto que que chama mais atenção que texto que chama mais atenção que copy né que chama mais atenção tá tudo tudo ali vai dar tudo ali certinho para você tá em 30 minutos você vai fazer tá não vai ser problema nenhum você vai fazer um anúncio em 30 minutos ok e vai rodar e você vai ter conversão ok então é isso que eu quero deixar para você fica ligado tá fica ligado essa semana que vem fica ligado que eu vou lançar esse curso aí tá e vai ter isso aí se você quiser você ao pedro eu não quero forma negócio online não não quero lançar que lançar outro outro curso outro treinamento ou um serviço é não sei lá pedro sou um dentista eu quero fazer um anúncio de dentista lá no do meu consultório no facebook é de que eu faço vai tá ali eu vou fazer para você tudo todo o seu público vou criar o público tudo certinho a foto tudo certinho para você lançar tá bom é só você entrar em contato comigo você entrar em contato comigo eu faço para você o teste faço tudo e fica um anúncio de alta conversão em 30 minutos você mesmo vai fazer não precisa eu fazer vou dar de mão beijada para você você mesmo vai fazer o seu anúncio né você vai ver que é rápido e fácil de fazer um anúncio no Facebook Ads então é isso que eu queria deixar para você um grande grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau